O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Cachoeiro de Itapemerim atingiu meta satisfatória no Qualifica Sereste. Samuel Defraga tem informações para a gente sobre isso. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo. O Sereste foi analisado pelo instrumento do Ministério da Saúde que monitora de 4 em 4 meses as ações desenvolvidas nos centros de todo o país. A unidade de Cachoeiro, Cláudio, foi a melhor avaliada no Estado. A avaliação é composta por indicadores relacionados às ações de vigilância, assistência e educação permanente em saúde do trabalhador e envolve vários indicadores e dados obtidos em sistemas nacionais de monitoramento, além de informações registradas em questionário que é preenchido pelo próprio Sereste e enviado ao Ministério da Saúde. O objetivo é avaliar os centros de referência em saúde do trabalhador municipal e regional de todo o Brasil e seus processos de trabalho, tendo como base os critérios utilizados no procedimento de cálculo de mensuração da meta de saúde do trabalhador do Plano Nacional de Saúde, o PNS 2020-2023, que não pôde ser monitorado via SIS, o Sistema de Informação em Saúde. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Cachoeiro, o Sereste, oferece atendimento especializado aos trabalhadores do município e da região, além da assistência em saúde relativa a doenças ou agravos decorrentes das atividades de trabalho. O Sereste realiza ações de orientação e conscientização junto ao público-alvo, bem como levantamento de informações a respeito da qualidade dos ambientes de trabalho e de dados epidemiológicos dos trabalhadores.